A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou o cronograma de tramitação do projeto de benefício especial, garantido a servidores do Estado aposentados e que terão com esse projeto de lei complementar uma equiparação salarial. O benefício é para quem perdeu valores com a reforma da Previdência Estadual. O cronograma ficou da seguinte forma. Votação nos dias 21 e 22. Estão liberadas as apresentações de emendas e diligências. O prazo para esses procedimentos encerra no dia 1º de outubro. No dia 6 de outubro, apresentação dos pareceres preliminares e vistas coletivas. Dia 19, serão apreciados os pareceres conclusivos e finalização das tramitações nas comissões. A intenção é que a votação em plenário seja no dia 20 de outubro. Pediu-nos o presidente destacar, deputado Mauro de Nadal, que providenciássemos a tramitação conjunta do projeto de lei complementar na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E assim o fizemos. Aprovamos então hoje, na Comissão de Finanças, a tramitação conjunta desse projeto de lei complementar. Ainda durante a reunião da comissão, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que garante, de forma legal, a presença de acompanhantes em hospitais a deficientes e autistas vítimas de Covid-19. A medida vale para unidades públicas e privadas. Também foi aprovada a matéria sobre a proibição da produção de mudas da espécie espatódia, conhecida como bisnagueira, tulipeira do gabão, xixi de macaco ou chama da floresta.